Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Bruna Longaray, como é que está o carnaval? Eu nunca vi um carnaval tão bom como esse ano, os outros anos estavam muito fracos! E quanto tempo tu já desfilou em alguma escola? Eu não desfilei, mas eu nasci aqui, mas fiquei alguns anos fora! E como é que está? Tem muito preconceito no carnaval aqui? Olha, as pessoas comigo nunca estiveram! Eu nunca sofri, porque eu nasci aqui, sempre no CZO! Bruna! Emily! Tu é de onde? Eu sou de Goíba! Cachoeirinha! E o que vocês estão achando do carnaval de rua de Itapes? Está bem bom! Ah, eu não estou gostando! Porque está solteira? Não, estou casada por isso! Ah, tá aí! Tu já arrumou namorada? Estou solteira e está bem bom! E está fácil de arrumar um gatinho no carnaval? Ah, não dei tanto bonito, né? Mas está bom! Está dando para curtir! Vem, africão! Vem, vim, 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 vim pra cá! O negro, sempre entrega prova a sorte, trabalhou com o bravo forte! Na construção do Brasil, joga água na galera, vamos festejar! Joga água na avenida, quero te ver se eu parar! Joga água na avenida, quero te ver se eu parar! Joga água na avenida, quero te ver se eu parar! Joga água na avenida, quero te ver se eu parar! Quanta sessão! Não, 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 não! Sério? Não, não, não! Não, não, não! É muito sacanagem! Eu estou casada! Da onde eles são? Da onde vocês são? Eu sou de Gravataí e aqui em Novo Hamburgo Toda essa galera de Novo Hamburgo E o que eles estão achando do carnaval de rua de taco? Eles são surdos, mas estão gostando Show de bola Tudo gente fina aqui E esse daqui é meu namorado É meu namorado É meu namorado